Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais A Amanda, Amanda Domingo, minha amiga que vocês já conhecem E a Babi Sabag E também tem mais uma presença feminina aqui, a Marie Linda! Hoje nós vamos fazer um vídeo super legal pra vocês É um vídeo de descontração, só pra gente dar umas risadas A gente vai fazer mímica, tá? Tem um aplicativo, qual que é o nome do aplicativo? Charadas Charadas Aí ele vai dar alguma ação pra gente fazer Daí eu, por exemplo, vou segurar aqui na minha testa E as meninas vão fazer a mímica pra eu tentar adivinhar Aí se eu errar, vamos ver quantas vezes eu vou acertar, quantas vezes eu vou errar E depois cada uma vai tentar adivinhar e vamos ver quem vai ganhar esse desafio Então vamos lá Pofoca É, coxichando Sussurrando Descascando banana Eu sou da Árvore Comemorando Vencer Estátua Ah, eu sei Pulando Alegria Vencer Festa de aniversário Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Terremófilo Correndo Não Não Meu Deus Bebinho Descendo escada Isso Xadrez Isso Falei Posso pegar Pegar Ai meu Deus Que isso Comendo Comendo Bolacha Comentório A Bambi A Bambi comeu Passando pano Passando pano Esfregando O chão Matando Atirando Cupido Profundo Era o policial Dançando 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 Ó Ó Ó Ó Mas acontece Minha vez Ó Costurando Costurando Pregando Botão Isso Coceira Na piolha Lavando Cabelo Lavando Tomando banho Pior Fregando Cabeza Cegando Cabelo É isso Shampoo Passando shampoo No cabelo É Não 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 faço Fala Dirigindo Caminhão Dirigindo Caminhão Dirigindo Caminhão 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 É É Caralho Vai O que? O que? O que? Sombra Roubando maçã O que é isso? Não Não Impossível Hashtag Hashtag Ó Prisão Cadeia Quase Preso Apreendido Na caixa Roubando Ó O que? O que é isso? O que é isso? Eu jamais faço O que é? Pitando a unha Isso Corta Tocando violino Tocando Violino Aê Pão 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 Celo Aê Pão Aê Aê Não Não, é Não Ah Andas Golf Tênis Piz Paz 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 Jogar a bolinha Não É muito difícil Passa Cansada Sede Isso Vai Vai, eu sou Que isso Arrumando o carro Colocando gasolina Fritando ovo Panquete Isso Se maquiando Procurando Terra Mudando de canal de TV Mudando de canal de TV Assistindo TV Gaiola Cesta Caixa Isso Dormindo Não Cama Sofá Colcha Amofada Beliche Colchão Sobre Cansaço Saco cheio 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 Exausta Cora que é Cora que é Eu não sei Cominório Ah, troca de luz É Calma Aplausos Panqueca Fritando ovo Cozinhando Cozinhando panqueca Cozinhando ovo Cozinhando Panqueca Ovo Ovo Fritando Ovo 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 Panqueca De carne De carne Panqueca Panqueca, Juna Panqueca Panqueca O que é isso? Jogar para cima Panqueca Sacudir Isso Sério? Tá fazendo carinho Em cachorro É Fica de cedo Ahm Ó Tirando a roupa para dormir Camiseta, dormindo Pijama Isso Descer na escadaria Não Descer na escada Escada Escadaria Dregal 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 Eita Pogató Andando de Carrinho de rolo Moco Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Eu não sei quem ganhou Porque assim Foram muitas mímicas Mas aí na tela eu vou colocar Quem foi a grande vencedora Dessa brincadeira A gente deu muita risada aqui Espero que vocês tenham gostado De relembrar os tempos Que a gente brincava de mímica Hoje nós estamos gravando Desafios Tags Brincadeiras Para o canal De nós três Tanto da Amanda Quanto da Babi Então depois visitem lá Para conferir As nossas brincadeiras Esperamos muito Que vocês gostem Não esqueçam de Se inscrever Nos nossos canais Vou deixar o da Amanda aqui O meu aqui E o da Babi aqui Ok? Não esqueçam de clicar no gostei E compartilhar com suas amigas Para darem muitas risadas Eu estou um pouco Sem ar aqui De tudo dar risada Espero que tenham gostado Mesmo Um super beijo Obrigada Meninas Obrigada Um beijo Tchau Tchau